Despertar a musicalidade é ampliar horizontes para que as crianças voem rumo ao futuro que desejam. O Brasil de Turru é o sonho coletivo de musicalizar o Brasil. A partir do ambiente escolar, abre possibilidades para que as crianças entrem em contato com o seu potencial. E sejam força de transformação onde quer que passem. Música e educação juntas, em um só caminho, construindo trilhas para um futuro mais digno. Desde 2009, o Brasil de Turru toca corações e planta sementes por onde passa. A música transforma. Seja parte deste movimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri